Olá, graça e paz, pastor Valteci, célula porta aberta e eu estou aqui para falar com você sobre a transição da nossa visão celular e para nós fazermos essa transição nós precisamos continuar motivados e apaixonados e para isso nós temos a conferência Avivados dia 14 de julho sexta-feira a partir das 19 horas e no sábado dia 15 a partir das 16 horas à tarde e à noite temos ainda uma atividade especial para pastores e líderes em geral no sábado de manhã a partir das 8h30 será na Igreja Assembleia de Deus Jardim da Penha em frente a UFES nós queremos convidar toda a igreja para participar deste evento nós precisamos continuar apaixonados, avivados, despertados por essa visão porque esta igreja tem esta visão e vai prosperar nela, vamos juntos? Eu quero chamar você para um evento muito especial na nossa igreja que fazemos regularmente que é o Domingo com Jesus esse mês de julho no dia 23 às 9 da manhã faremos o nosso Domingo com Jesus até as 18 horas e nós queremos convidar você a sua célula vai ser um tempo de muita, muita busca por Deus e você não pode faltar anote aí dia 23 de julho domingo de 9 às 18 horas e vem estar conosco Olá crianças eu sou a tia Cleide da célula colheita estou aqui para convidar você para nosso culto vida infantil que vai se realizar no dia 26 de julho às 19h30 aqui na IEV convide seus amigos da escola do condomínio Ió vem para o culto E aí gente tudo bem? Eu sou o Léo, eu sou da célula 110 e eu quero te convidar para a última sexta-feira desse mês no dia 28 para o nosso culto de jovens você não pode perder chama a sua célula que nós vamos ter um tempo incrível vem com a gente eu quero informar você que as inscrições para nossa EBD elas já estão abertas no dia 30 do 7 retornamos com os nossos cursos e eu quero chamar a atenção a você que está chegando agora na igreja algum lugar que você deve ir é uma das salas da Lidere 1 você que já fez a Lidere 1, a Lidere 2 que é a nossa visão celular você que já fez também há muito tempo é tempo de retornar então entre no site faça sua inscrição e vamos crescer na palavra de Deus e na visão da nossa igreja amém? Olá igreja, eu sou a missionária Lidiane e eu estou aqui para falar com vocês que no dia 23 de agosto eu estarei indo para a República Dominicana apoiar os missionários Sidney e Aline eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos arrecadando doações que são material esportivo para os meninos eles precisam de caneleira, eles precisam de chuteiras, podem ser novas ou usadas e para as meninas nós estamos arrecadando camisetas se você puder ofertar o valor em espécie entre em contato com a igreja que a igreja vai direcionar a sua oferta para esta ação se você quiser maiores informações sobre a numeração das chuteiras e das camisetas você pode entrar em contato comigo ou com a secretaria da igreja nós contamos com você, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe